Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal direto aponto por muito respeito ao tempo de vocês. A próxima empresa que a gente vai estudar no Ações Sem Julgamento é a DASA. Ela é negociada na Bolsa de Valores Brasileiro pelo código DASA3. Ela é uma empresa que atua no setor de saúde. Ela é uma rede de saúde integrada, ou seja, ela atua todas as vertentes da saúde, principalmente medicina diagnóstica. Então, ela é dona do Delboni e de outras marcas relevantes. Se eu não me engano, do Lavoisier também. E isso aqui que me intrigou, que a Mil é uma empresa problemática até hoje. Mas eles compraram, essa família comprou 24% da DASA e se tornou uma acionista majoritária. Isso eu não sabia, aprendi aqui. Ela tem hospitais também, a moda aí do momento, telemedicina. Então, voltando aqui, ela estava negociada no dia que a gente fez a nossa análise em R$11,36. Com o valor de mercado de 6 bi. A gente entende que seja importante na saúde, então a gente vai atribuir sim uma estrela. Indicadores relevantes, o PL negativo, o Rai negativo, a gente nem vai perder tempo. A gente não vai atribuir uma estrela aqui. Informações financeiras e contábeis, olhando o primeiro trimestre de 2022 e 2023. Ela gerou prejuízo aqui em 2023, como não está com uma visão consistente e positiva, não está legal. Passando para o fluxo de caixa, ela está sofrendo para gerar dinheiro pelas atividades operacionais. Nem vão perder tempo aqui também. Em março de 2023, ela tinha uma dívida bruta de 11 bi em um caixa de 2. Não está legal, não vai ter estrela para ela aqui. E dividendos, pelo menos quando a gente olhou, ela tinha distribuído só 1% nos últimos 12 meses. Também não vai ter estrela, então a gente concluiu que ela não está apta para uma análise mais profunda para fim de velho investe, dividend investe. Fontes, referências, site e fundamentos, a plataforma da CVM, Estados Invest, o Google, a Bovespa e a R da empresa. E o Wikipedia também ajudou a gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês conhecem a DAS, já fizeram exame lá? Eu já fiz, foi muito bem tratado, muito bom. Não tenho do que reclamar realmente. Tanto o Lavoisier quanto a DASA, já usei, muito bom. Também gasta muito dinheiro com a aquisição de outras empresas. Enfim, eu não sei qual é o plano. Eu conheço uma pessoa que trabalhava lá dentro. Diz que o plano era se tornar, há um tempo atrás, a maior empresa da América Latina. Se eu não me engano, ela já é. Não sei se em algum momento ela pretende se estabilizar e buscar rentabilidade com mais força. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. E de novo, não seja mão de vá que libera a mão aí, meu. É muito importante pra gente o seu curtir, o seu comentário e a sua inscrição pra motivar a gente a continuar fazendo aqui de coração, de forma humilde, consistente e motivada, tá bom? Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti